O GC 251, entre as cidades de Pedra Azul e Almenara, um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira. Uma carreta carregada com madeira de eucalipto tombou e o motorista Wendel Félix Alves, de 29 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção do veículo, né? Por isso que o carro tombou, inclusive, né? O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teoflotone. Que tristeza, né? Trabalhador, né? Olha lá, olha como é que ficou ali a cabine, né? Olha lá, o cavalinho, olha lá, todo arrebentado. É, o trabalhador que vai optar por esse trabalho da estrada, ele está sempre em risco, né? Sempre em risco. A gente fala constantemente aqui de acidentes. Tem uns acidentes que são estranhos, esse aí é mais um deles, né?